fala pessoal beleza a minha voz ainda tá rouca bastante melhor já um pouquinho de tosse incomodando mas bastante melhor já mostra pra vocês aqui pessoal na opel aqui ó na opel que é a avenida de madrid vigo mostra pra vocês aqui a manobra que tem fazer o apertado que é uma coisa que eu esqueci de olhar no carro mostrar pra vocês aqui porque eu tô sem máscara né dentro do caminhão agora vou botar a massa para mostrar pra vocês aí pessoal ali ó lá na frente tem um posto ali já a gran via de vigo isso aqui é a avenida de madrid pra cá lá na frente lá aquele quadrado onde está meu dedo aqui ó lá é estação de autobuses estação de ônibus né a central de vigo de lá pra cá já tem restrição de 10 toneladas a gente só pode vir aqui quando for descarregar alguma coisa carregar aqui né e olha aí ó a manobra que a gente tem que fazer a opel né ou para o psa ou para o peijô a manobra que a gente tem que fazer ó tem que ver com o caminhão daqui já meio que em direita ele para cá comendo um pouco da faixa lá e colocando ele aqui quando está dobrando aqui ó a extensa referência é aquela de lá a gente já não vê no retrovisor a gente tem que passar perto daqui porque se passar longe daqui a gente já bate lá então isso aí ó porque entrar de lá para cá é mais complicado ainda tá vendo tem uma botinha lá tem carro estacionado não tem outra como é carro novo eles não deixam descarregar aqui fora quando é carro matriculado alguma coisa que vem carregar aqui né carro um placado estaciona aqui ó estaciona aqui na frente do hotel incomoda um pouco mas não tem que fazer essa manobra aqui por mais que faça de primeira mas é muito arriscado né é um caminhão muito grande muito largo e você tem que passar aqui o rosto justinho aqui né eu fui lá de idéia ré né fui para trás e a gente vim para frente para lá ó tá olhando os carros lá que eu descarreguei aqueles dois opel insígnia e aqui ó um grandland outro grandland são quatro grandland e um astra e aí como é que é o o astra hoje né morreu aí no brasil mas aquele ainda segue aí carreguei diferente aqui hoje pessoal qual a idéia eu sempre carrego o contrário né esse carro aqui de ré e esse carro aqui de frente porque eu carreguei assim hoje pra pra testar tô querendo testar porque eu posso descarregar os carros de cima sem tocar esse carro sem tocar esse carro então posso descarregar três carros de cima e esses daqui eu posso ficar no reparto pra frente porque assim fica mais fácil eu tenho um nível aqui ó daqui pra cá ao contrário a traseira desse carro aqui deixa esse carro muito alto pra eu passar ele pra cá então dá bastante trabalho então tô provando aí dois carros assim não são muito grandes mas são pequenos né e não ficou muito alto esse carro que eu aproveito a gente tem um aqui que a gente chama de fossa eu abro aqui ó a roda dele cai nesse buraco aqui aí ó o o astrazine esse aqui ele ainda é ainda é opel ele não é tem algumas coisas dele peças da psa mas ele é geração opel ainda deixa eu mostrar pra vocês lá de dentro porque o novo corsa nada mais é que um Peugeot 208 esse Grandland nada mais é que um não sei se é um 3008 acho que é um 3008 ó ó muita coisa é opel ainda os botões do vidro manopla de câmbio volante nos outros ali nos outros ali você entra praticamente um Peugeot isso aqui é ainda é um opel banquinho elétrico memória com calefator automático não é só manual automático são os Grandland acabei de carregar eles ali no porto de Vigo e olha aqui o que me aconteceu esse aqui é um em seguida modelo top de linha né roda de liga leve automático bonitão né agora esse aqui é um peba e eu me passei o carro não tem calota eu não verifiquei se tinha calota não me atentei a isso tinha que trazer a calota tudo que ele traz aqui é isso aqui ó só a tampa dos parafugos manual e o kit de o kit para encher pneu né deixa eu ver o que eles estão falando ali ó estão ali na dúvida se o carro é deles ou não é eu tenho que deixar o carro aqui e o carro vai ficar aqui vou mostrar para vocês aqui ó vou mostrar para vocês aqui ó a linha que tem ó o Ford Kzinho antigo ó o coça novo nada mais do que o 208 ó o coça elétrico esse é elétrico mesmo não é híbrido é o que a gente tem aqui ó o Ford K eu acho que ele saiu de linha aqui também não sei se ele tá aberto aqui tá fechado vale olha aí a palanca a palanca a manopla de câmbios dele já é igual dos Peugeot olha lá 308 bonitão azul ó é isso aí pessoal nossa quinta-feira valeu pessoal abraço tudo de bom é isso aí é isso aí é isso aí